Olá, Brasil! É bom ver você aqui na Irlanda, na Irlanda do Norte. Michael! Irlanda do Norte, sim, muito bom. Bom, olá, Brasil, você é o melhor, espero que eu venha te ver em breve. Onça quimicamente também, pra poder me inspirar um pouco, aprender coisa nova, talvez conhecer, quem sabe, gente nova. É fácil chegar, a estação tá literalmente indo reto ali, o evento vai virando aqui, no próximo bloco. O quarto é incrível, parece um apartamentinho, tem cozinha, tem área pra você fazer comida se quiser, geladeira, fogo, é muito bom. O Delorean, velho! O mais legal de lá foram os influencers, os criadores, os caras que estão fazendo um monte de coisa aí, os bate-papos foram muito bons que tiveram, os painéis e tal, mas eu achei legal que algumas das palestras tiveram coisas muito específicas, assim, de coisas que foram feitas que realmente fizeram diferença pra esses caras, sabe, pra esse pessoal que começou a crescer muito no canal, como eles começaram efetivamente fazer isso, sabe, o negócio deles mesmo. Acho que uma das coisas principais que a gente fala aqui, às vezes, é de se jogar mesmo, né? Você acredita no negócio, vai, faz o negócio, e mesmo que no começo você tenha que ter um trabalho part-time, ou um trabalho que seja full-time, né? Acho que uma das histórias mais legais do Around, é... muita gente segue ele, inclusive, quando eu postei uma foto, eu vi que o pessoal comentou. Ele fala que ele, pô, eu tenho criança, não sei o quê, eu não podia ser verdadeiro de largar meu trampo. Então eu comecei trampando, na hora do almoço eu fazia vídeo, de noite eu fazia vídeo, editava pra estar lá no dia seguinte, comecei a fazer isso diariamente, aí tem uma hora que eu vi que ia ganhar mais grana, tipo, comecei a ganhar um dinheirinho aqui, ali, aqui, ali, e aí eu falei, puta, eu vou ter que passar a fazer um trabalho part-time. E aí ele corta bem tarde do tempo o trabalho dele, até pedir as contas. Não é que as pessoas se jogam, assim, sabe, irresponsavelmente, porque tem gente que tem filho, tem gente que tem família, ou até porque não quer arriscar tanto. Eu acho que é você planejar essa sua liberdade que você quer, sabe, seja financeira, planejamento de como que você começa a fazer isso, e às vezes vai ser difícil no começo, você vai ter que trabalhar mais horas, você vai ter que perder fim de semana, perder algumas noites, e tipo, a gente faz isso no E-Dubble, a gente, sabe, tem o trabalho que a gente tem no dia das 8 às 6, e tem depois à noite coisa pra fazer, tem que gravar vídeo, às vezes tem que fazer reunião, fazer coisas que tomam nossa noite, é uma escolha que você faz, então não é pra todo mundo, acho que esse é o principal ponto, não é pra todo mundo, mas se você tem um sonho que você quer alcançar e quer ir atrás, tem que se esforçar um pouco mais, você vai ter que ir, sabe, vai ter que ser melhor a cada dia, você tem que fazer uma coisa que você fez, você gostou, como é que eu faço isso melhor no dia seguinte? Então foram muitas mensagens legais em relação a isso, não tem um segredo, sabe, assim, ninguém teve um, ah, foi assim, sabe, tipo, foi todo mundo assim, trabalhando pra cacete, fazendo um monte de coisa, eu acho muito legal isso, eu acho legal pra, não pra pessoal quem quer fazer vídeo, mas pra todo mundo que quer fazer alguma coisa diferente, fazer uma, sei lá, quer mudar de carreira, quer mudar o estilo de vida, ou não aguenta mais o trabalho que tem, esse planejamento de como você se livra disso, sabe, tipo, como você começa a fazer um trabalho dobrado inicialmente, talvez, às vezes não ganhando nada por isso, pra você se provar, pra você aprender, pra você melhorar, e até você te conseguir num ponto que você consegue receber dinheiro pra isso, e aí você transforma isso na sua carreira, né. Queria ficar muito mais em Belfast, mas eu tenho que voltar, ah, quero fazer coisa nova já. O que eu achei muito legal também foi que ninguém falou de equipamento, tipo, ah, você tem que usar câmera tal, câmera tal, que eu acho que realmente não existe essa coisa de qual melhor equipamento, ah, eu não tenho equipamento certo, esse vídeo inteiro tá sendo gravado, pelo menos toda essa parte de Belfast com celular, tem vários vídeos que a gente faz, que a gente usa três filmes diferentes, uma que é mais cara, que é uma DCDR, uma point and shoot, e às vezes o celular, e aí fica isso que vocês veem, e vocês nem percebem, às vezes, uma diferença, porque o que interessa é mais o que você tá passando de mensagem, o que você tá tentando registrar, lógico que vai fazer uma diferença pra alguns casos, mas na maioria das vezes, você tendo um bom contexto, um bom conteúdo, uma boa história, funciona. A conferência rolou aqui no Ulster Hall, e hoje eu vou comer aqui nesse Harlan aqui, porque ontem eu peguei café, porque fica literalmente do lado, e falaram que é muito bom. Café sensacional, omelete boa, aprovado. De pança cheia agora, é hora de pegar o busão de volta pra casa. Essa aqui é a estação, você pega o busão de volta. Eu já tô inspirado já pra fazer mais coisas, eu fico, sei lá, com vontade de fazer vídeo diferente, fazer vídeo com estilo novo, com coisas a mais, e tentar me esforçar pra fazer um vídeo melhor pra vocês. É muito empolgante ir pra eventos assim, porque, tipo, dá uma energia muito boa, eu curto muito. Cheguei em Dublin, tá sol, tá calor, que beleza. Uma das coisas que eu quero fazer com mais frequência é também ser grato por tudo que a gente tem. Eu tava saindo lá de Pelfast, tava aquele diazinho de chuva cinza, eu falei, pô, chuva né, que saco. Fiquei aqui em Dublin e tava sol, olha que sensacional. Então, obrigado pelo sol, sou grato pelo sol, porque eu adoro o dia quente, adoro o dia de calor, adoro o dia do sol. Tá bom. Tchau tchau. Tchau.